Ainda entrada! Foi Estela! É! Eu devia ter imaginado que vocês que atacaram o barco! Com a equipe Rocket a bordo, nós seremos as estrelas do espetáculo! E não tentem superar a gente, ou vão ter uma surpresa! Respeitem o roteiro, ou terão problemas! Se acham que me assustam, estão enganados! Peixe, faça o que eles dizem! Este barco é tudo para nós, é nosso ganha-pão, nossa casa! Não podemos pôr tudo!